Vem, vem, vem Vamos atravessar agora Segurando a baixa Aquilo ali não existia Na verdade a água não cai ali Ela só cai aqui Ela só cai aqui Ali é porque é onde a gente passou Ali numa estrada Tá cheia de água, tá inundada Então Ela virou uma cachoeira a mais E ainda tem mais pra lá É só ali não Tem mais pra cá Tem mais pra cá